até um rancho abandonado lá nos confins do sertão existe a imagem querida da senhora aparecida dando a sua proteção tu que é a luz de cada peão, de cada sertanejo andante que mesmo de um lado no momento, num instante, numa oração pede assim ó senhora aparecida, abençoai minha família querida que está bem longe ou bem perto de mim e se alguém, nesse mundo de Deus, um dia, um dia sentir o gosto amargo do fracasso ou dominado pelo cansaço, chamando por esta imagem a sua fé decidida, na senhora de aparecida, de novo lhe trará coragem nós, filhos de Deus, sendo simples artistas à procura dos sonhos e em busca das conquistas vamos caminhando por essa linda estrada da vida e carregamos com confiança, cheios de esperança a fé em Deus e em nossa senhora de aparecida Viva a 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 nossa senhora de aparecida Me disseram, porém, que eu viesse aqui Pra pedirem, oh Maria, em prece, paz, paz Desses atentos Como eu não sei rezar Só queria mostrar meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou Caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me da escura e do pé da minha vida Sou Caipira, vira fora nossa Senhora de Aparecida Ilumina-me da escura e funda o trem da minha vida Que ela nos proteja sempre Amém Viva a nossa mão Viva Jesus Viva o Brasil, viva o povo brasileiro Tava passando álcool em gel aqui na mão Tava passando álcool em gel Temos que...